Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Meus queridos, hoje nós estamos na 13ª edição do quadro Coleções, bacana, bacana, estamos caminhando né, e hoje quem vai nos prestigiar com as suas miniaturas é o Breno de São Paulo, muito obrigado Breno pela sua participação, no último quadro ele mostrou a coleção dos Velozes e Furiosos, e hoje ele vai estar mostrando a coleção de Fuscas, que é muito bacana galera, contando um pouco a história, de onde ele adquiriu Fusca, muito legal esse vídeo aí, nós vamos estar acompanhando os Fuscas do Breno, brigadão Breno pela sua participação, galera, se vocês quiserem participar, dá uma olhadinha lá na playlist, vai estar lá, para vocês, tá, na playlist, vai estar escrito lá, novo quadro do canal, como participar do quadro Coleções, vai estar alguma coisa assim, vai ter uma foto vermelha, de uma miniatura, se eu não me engano, é do Muik, tá, então não é difícil de achar, dá uma olhadinha lá, é simples para participar, se você se interessar, querer mostrar a sua miniatura aqui no canal, ou a sua coleção, manda o vídeo para nós, tá, no Instagram ou no Facebook, mas principalmente no Facebook é o que dá mais certo, tá galera, o pessoal consegue mandar no Instagram, é um pouquinho complicado, e os links do nosso Instagram, do canal e Facebook, está aí na descrição, abaixo do vídeo, tá galera, galera, provavelmente, não vai poder fazer comentários, tá, infelizmente, o YouTube bloqueia os comentários, quando, é, são menores de idade aí, que participa, tá, do quadro do canal, é uma segurança, né, pra, enfim, vocês conhecem, né, sabe como é, os haters, né, aí que ficam, é, criticando, e às vezes ofendem as pessoas, então, normalmente, quando é menor assim, o YouTube está bloqueando, então, não tem como comentar, mas eu peço, pra você fortalecer aí no like, galera, ajuda no like aí, pra, dar engajamento e andamento aí no canal, pra ele estar crescendo, tá bom, meus queridos? bora lá, pra esse vídeo, que está muito bacana, qualquer coisa, é, comentem outros vídeos, porque isso não vai dar pra comentar aí, se tiver alguma dúvida, escolha um vídeo lá, e comente, porque eu respondo, tá bom? Abraço, galera, fiquem com Deus, tchau, tchau, fui, fiquem com o vídeo! Leandro, é o Breno, aqui, eu sou de São Paulo, né, moro aqui em Brasil, é, eu te vou mostrar minha coleção de Fuscas, esse aqui, é o meu primeiro Fusca, encontrei ele lá em Portugal, ele já veio assim mesmo, assim, quebrado, né, que é um monte de criança, né, brincar lá. Muito bonito, olha esses faróis, esse aqui tá inteiro, né, esse aqui já veio quebrado assim mesmo, já encontrei quebrado. Esse aqui, esse aqui foi o meu primeiro Fusca, meu segundo Fusca, é esse aqui, é o Fusca, ele é vermelho, né, esse Fusca eu encontrei junto com, com esse azul aqui, encontrei junto com ele, ele abre as portinhas, igual o outro, né, ele já veio com o para-choque quebrado, olha essas rodas, Leandro, que lindo, que lindo, nossa, não, olha essas rodas, meu Deus do céu, ele também abre o capô, esse aqui é o meu segundo Fusca, meu terceiro Fusca, é esse aqui, No Beetle, ele abre as portinhas, nossa, ele é muito bonito, olha os detalhes, esse aqui eu encontrei aqui no Brasil mesmo, encontrei ele num banco, né, sozinho, tá, tá abandonado, isso aqui já veio amassado, né, eu acho que a criança tava brincando assim, que ele caiu no chão e amassou, só que não fui eu não, eu encontrei, né, quebrado, nossa, retrovisor, nossa, tem que tomar maior cuidado com isso, então esse aqui foi meu segundo Fusca, meu terceiro Fusca, na verdade, tô confuso, meu terceiro Fusca, agora meu quarto Fusca, é esse daqui, é o Fusca da Polícia Federal, que eu te mostrei no sorteio, olha que top, ele abre o capô, nossa, muito lindo, então esse aqui, foi o meu, terceiro, não, o quarto Fusca, agora meu quinto Fusca, o quinto Fusca, é esse aqui, que eu ganhei no sorteio, tem que abrir com cuidadinho, que não pode quebrar, né, eu sei que você mostrou aí, né, no YouTube, ele não abre o capô, que você já explicou, né, você tem que tomar maior cuidado, nossa, muito linda essa miniatura, esse aqui foi meu quinto Fusca, agora meu sexto Fusca, é esse aqui da Polícia Rodoviária, ele é a mesma coisa que o da Polícia Federal, ele abre o capô, muito lindo, né, Leandro, top de um, e esse aqui é o meu sétimo Fusca, e pequenininho, é o do chaveirinho, esse aqui tá o meu nome, em cima, aqui atrás, né, muito bonitinho, esse aqui, foi o meu sétimo Fusca, meu oitavo Fusca é isso, ele é grandão, né, Leandro, ele é, ele abaixa aqui, não sei se dá pra ver, mas ele abaixa, o banco, muito top, essa miniatura, não é, Leandro, muito top, e o meu último Fusca, é da escala 1x43, você sabe, Leandro, que eu amo essa escala, esse aqui é o Volkswagen, 1500 Fusca, de 1970, ó, aqui, a frente dele, a lateral, tem as rodas, muito bonito, e aqui a traseirinha, então foi isso, Leandro, o vídeo, espero que você, tenha gostado desse vídeo, tchau, tchau,